Bom galera, estamos aqui agora pra mais uma missão aqui do COD 5 Co-op com o... Shinx! Vamos embora então, começa aí. Diferente da primeira missão, a gente vai conseguir fazer você morrer ou não? Essa missão tem Regan, hein? Tem um strike da Regan, vou pegar a Regan. Ai sim. Pô, tem, tem... Fiquei 3 barras até no COOP, Charlie. Ai meu Deus. Que bosta. Lembrando galera, que é a primeira vez que eu tô jogando a campanha disso aqui, cara. Por isso que a gente morreu lá, eu não sei jogar isso aqui não. Ó, quem assistiu o filme do Wolverine não vai lembrar dessas crianças. O cara chegou lá na praia. Eu não me lembro não, acho que eu nem assisti. Pô, o COD 5 o gráfico já é muito legal, né? Se eu puder. Ah, tem um filme do Soldado, aquele resgate dos soldados. Soldado do Ryan, é, começa, eu não sei o que começa aqui, mas tem essa cena aqui também. Lá no... O que é isso? Feio, forte ou mal. Só falta ser forte ou mal. Aliás, os motoristas vão morrer ou não? Sem nada. Ele sempre morre no filme, cara. Tem que morrer aqui também. Vocês vão morrer. Tem uma aqui que vai morrer, se não me engano. Ela tem mais um tirasso na cara. Pô, ninguém morreu. Olha só, ele vai escudir uma bomba aqui, lá. Olha lá, morreu. Olha, morreu, morreu. Sabia que ele é um tirasso na cara. Pô, é sempre igual no front line também, assim, mano. Ih, que pago água ali. Eu também, só que eu não tô andando aqui. Eu tô parado aqui, velho. Eu vou morrer afogado. Ih, um monte de parceiro nosso morreu aí, ó. Sangue. Aí, o cara me salvou, Charlie. Sargento salvou nós. Sargento Sullivan. Aí, vamos chamar o front aí, ó. Vamos lançar lá, ó. Na beira da praia. Eu tô tentando desligar a minha porta agora. Lançou? Eu não sei. Eu não vou lançar o meu não. Vou lançar o meu também. Vou lançar o meu também. Ah lá. Tem gente explodindo tudo. Ó, vamos embora que eu vou pegar a Rega. Ah, vamos. Tem um tanque aqui. Dá pra nós entrar nesse tanque aqui. Não não dá não. Ai, ai. Caralho, é muito devagar pra andar nessa água, mano. Ih, matou todo mundo. Vamos atrás do tanque aqui. Cadê tu? Tô aqui na praia, mano. Quer ver? Vem atrás. Vamo ficar. Vem atrás do tanque, pô. Eu não vou morrer. É aqui, lá atrás. Não lembro mais onde é. Como é que passa aqui, velho? Nossa, os caras já estão quase todos morrendo já. É aqui, mestre. É aqui, velho. Pegar a Rega, ó. Pulou aqui. Cadê tu? Tô te olhando aqui. Depois pulou aqui. Não lembro mesmo que pega a Rega, velho. Vão embora então. Show. Vamo lá. Os caras já estão lá na frente, velho. A gente tá aqui atrás. Aí, avancei. Vem embora então. Ai, já avancei. Como é que passa aqui, velho. Agora tem uma arma mais do que sente, velho. Cadê tu? Tô tentando a Rega aqui, cara. Regão, tiro, mata o tanque. Aqui o tanque? Não tem tanque nenhum, tem. Tá pra frente vai ter. Caramba. Ai, ai, tem um cara na metadeadora lá, Char. Matei, eu acho. Granada. Ai! Ai, esqueci, como é que eu peguei essa regão? Ai, vamos jogar ai, depois vamos jogar outro dia. Peraí, mais tudo pra ir. Tem um buraco ali pra tu passar. Preciso de uma arma, velho. Ai, peguei. Pô, essas armas ficam todas sem munição e as do cara infinitas. Lancei de um ass strike lá. Ai, granada. Ai, 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 ai. Quase que matou. A gente não tem que avançar senão os caras vão ficar vindo aqui em finito. Não. Tem que matar aquele cara que tá na metadeadora lá, tá vendo? Matei ele da hora. Não tem nada tirando ainda. Não, matei. Ah é, tem que lançar um ass strike lá, eu acho. Não, matamos ele. Acho que tem que avançar senão os caras não vão parar de vim. Não tem nada. Mal demora que pare. Eu tô aqui na frente. Ui, eles tão aqui do lado aqui ó. Olha o cara de bola, olha aí, charge. Cara, você tá caiu, cara. Cara, você tá caiu. Ai, ai, ai. Ele tá ali atrás de mim. Matei. Caralho, o cara saiu crião maluco ali, velho. É, tem que eles faziam. Não tem nada, velho. Esse aqui chama... Esqueci lá. Tem uma arma aqui, é uma 12, sei lá. Tem uma arma aqui, é uma 12, sei lá. Ó. Olha aí o cara. Meu Deus do céu. Tem uma 12 aqui loucona. Aí sai tudo pro chão, ó. Tá com 12? Tô. Tô. É, não sei que eu vi mais, cara. Só rip fire e fodonho aqui. É, conseguimos completar o objetivo viu. Tinha que avançar, pô. Olha o cara que eu ladei, Charlie. Ai, tem um cara aqui em mim. Ai, cê da puta, morre. Caramba, velho. É difícil aqui, cara. Ai, granada. Tá tudo junto, bola. Ai, granada, caralho. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. É que tá é claro. É um pedido. Tem um pedido. Tem um pedido. Ae, boa. Mas vamos avançar, vamos avançar. Copy, challenge completado. Olha que tudo aqui. Ai, cê eu achei de cara aqui, mas caralho. Matei, matei! Totei mais um! Caralho, O meu caralho! Cadê? Eu tô aqui dentro, entra aqui! Não consigo recarregar a porta da arma! Matei o cara da metalhadora. Fiquei. Ia peguei a minha , eu peguei uma metalhadora aqui, Charlie. Estou subindo a escadinha. Estou aqui em cima já, vai. O que tem que fazer? Destruir os tanques? Agora é o tanque. Ih, aqueceu minha arma, Charlie. Vai, caramba. Ah, não. O tanque é no... Nessa aqui, ó. Nessa parada. Vai, lutando aí. Olha esse cara, mano. Tem mais um ali, ó. Aí, foi. Vamos descer agora, eu acho. Acho que tem que descer. Aí, é descer mesmo, ó. Desceu ou subi, caramba? Subi. Mas subir mais pra onde? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá cheio. Ah, moleque doido. Tomou, ele foi uma espadada na parriga, viu? Vi. Vai, vambora, vambora. Ah, não dá pra ir. Pô, nosso parceiro morreu. Tu quer deixar o parceiro morto aí, velho? Foda-se. Caralho, velho. Tomara que tu não vá pra guerra um dia, mano. Ih, eles estão correndo! Caralho! Tu viu isso? Viu, cara? E pra que que eu ia salvar ele? Cara, ressuscitou, mano. Cara, é bossa. Bom, galera. Foi esse aí mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, o favorito e é nóis. Valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho